4 e meia da tarde, tá na hora de subir ali no morro. A moto ficou aqui pra trás. Tem que estar aí no topo desse morro e talvez nesse outro aqui, ó. Vou pegar a trilha aqui pra lá, tá, me sobe. A trilha começa aqui, ó. Aqui são os banheiros. Tem uma pia pra lavar a louça. Agora vai começar a subir, hein. Só que só eu que fico cansado, né. Vocês não ficam. Aí não tem graça, né. Pausa pro descanso. Aí, ó. Que da hora. Tem um outro platô ali, ó. A casinha que eu acabei de passar. Minha barraga tá ali, ó. Com a moto. E pra cá tem uma cachoeira. E nós vamos pra lá, ó. Tchau, tchau. Vamos que tem que subir mais ainda. Eita, pirambeira. Eita, pirambeira. Peraí, vou ter que desligar. Cheguei aqui, ó. Da primeira pedra. Fogo, Fogo! Campamento, Lau. Fogo, Fogo, Fogo! Fogo, Fogo, Fogo. Cheguei ali no Peraí, vi o pôr do sol. Lugar muito bonito. Vai aí a dica pra quem é de São Paulo. Três pedras bofete. Dá pra subir em duas das pedras. Uma tem que fazer uma escalada um pouco mais técnica com corda. E a outra dá pra subir de boa. Que é essa primeira aqui, ó. Muito show. Vou agora fazer a janta. Bom dia, pessoal. Vou dar um cafezinho aí. Hoje vai ser só o café mesmo. Comi todo o pão ontem. Esqueci de comprar. Pra vir pra cá. Então, ontem eu... Cheguei aqui. Montei a barraca. Fiz o almoço. Aí no final da tarde eu subi. Naquela pedra ali, ó. Dá pra ver um pôr do sol muito bonito ali. Aí o camping aqui começou a encher, né? Depois das quatro da tarde começou a chegar bastante gente. Mas tem bastante lugar. A única coisa é que não tem energia. Celular às vezes funciona, às vezes não funciona. E banheiro tem um banheiro masculino e um feminino só. Então isso se encher demais aqui. Pode ser que seja uma limitação. Mas sim, o lugar é excelente. Muito bonito. Vale a pena aí a visita. Ó, não é melhor. Medida. Daqui a pouco eu vou desmontar aí as coisas. Eu coloco aí aquele esquema aí acelerado. Vamos já ir de praxe, né? Nos meus vídeos de camping. É o esquema acelerado pra montar e pra desmontar. Pra quem quer ver o detalhe passo a passo, eu tenho um vídeo. Eu vou deixar aí no card ou na descrição. Que eu mostro passo a passo, eu coloquei o capacete com a câmera fixada no capacete. Fui montando a barraca, desmontando a bagagem. Tem gente que fica com aflição porque o microfone tá dentro do capacete. Eu fiquei ofegante durante a montagem. Mas como pra aprender, pra quem tem essa curiosidade, tem a informação lá. Tchau. 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 Isso aí, pessoal. Partindo aqui do camping Três Pedras. Sol nascendo. Otário, ó. Provavelmente mais um dia bonito que vai fazer hoje. Mas é hora de partir E ó Aqui foi minha casa por um dia E vamos embora Tem um trechinho aqui de areia Mas nada muito complicado Mas nada muito complicado Mas nada muito complicado